O Ministério Público do Estado do Pará recomendou às polícias civil e militar e à Guarda Municipal de Parauapebas que intensifiquem os canais de denúncia e realizem atendimento virtual às vítimas de violência doméstica. A recomendação foi assinada na última terça-feira pela promotora de justiça criminal Magdalena Torres Teixeira. Com o isolamento social, a violência doméstica vem crescendo em todo o país. Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar o companheiro agressor. E com o atual cenário da pandemia do novo coronavírus, muitas estão impossibilitadas de sair de casa. Na recomendação, a promotora de justiça criminal afirmou que deve ser priorizado o atendimento remoto às mulheres por meio de aplicativos de videochamada gratuitos como Skype, Zoom e WhatsApp. Para a polícia militar, a promotora indicou que é necessário que sejam realizadas rondas policiais nos bairros onde há maior índice de casos de violência contra a mulher. Fica a cargo da Polícia Civil o encaminhamento semanal do relatório contabilizando a frequência dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher ao MP. A delegacia especializada no atendimento à mulher deã aqui em Parauapebas é comandada pela delegada Ana Carolina. O isolamento social trouxe uma sensação de abandono e de insegurança muito grande para as mulheres. Eu vim através desse vídeo dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas nessa luta e falar para vocês que vocês podem contar comigo e com qualquer um da minha equipe. No vídeo, a delegada reforça o apoio às mulheres que estão em situação de violência doméstica. A delegacia da mulher de Parauapebas funciona de segunda a sexta-feira nos horários comerciais, mas o plantão da vigésima seccional de polícia atende 24 horas por dia, 7 dias a semana. A deã e a vigésima seccional de polícia civil estão de portas abertas para atender às ocorrências ou pode ligar para os canais de comunicação. Se você é mulher e estiver sofrendo qualquer violência física, sexual, moral, psicológica ou patrimonial, você pode nos procurar através de um dos telefones que estiver aqui embaixo ou através das nossas redes sociais pelo Facebook ou pelo Instagram de Ana de Parauapebas. E quero dizer que aqui na cidade de Parauapebas, machistas não passarão.